Bem-vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planinalto, seu canal de Magic The Gathering E hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, meu camarada Guilherme Merjan, o High Staff Pra gente poder falar um pouco aí sobre esse lançamento de Lealdade em Ravnica e o impacto dele aí no metagame do T2 Esse final de semana a gente teve o Star City Open, que é um dos primeiros grandes eventos aí de Magic A galera fica ligada e a gente vai tentar fazer uma análise Meu camarada, muito bem-vindo, faz uma apresentação breve aí pra galera que de repente não te conhece ou te conhece pouco Salve Planinalta, salve Planinalta, tamo junto aí na parceria, vamos comentar um pouco desse novo Standard com o Lealdade em Ravnica pra vocês Cara, pra quem me conhece, eu sou mais conhecido como Rastaf aí nas cartinhas Jogo Magic mais ou menos desde 2005 e tô aí no circuito profissional aí jogando pelo menos um, dois Pro Tour por ano desde 2010 E é isso basicamente Perfeito meu camarada, vamos lá Falando sobre esse novo metagame aí Eu tenho acompanhado os seus streams né, pra quem não sabe também o Rastaf tá começando a fazer streams Acho que já tem quase um mês aí já de stream né Rastaf Ah, tem duas semanas e hoje eu já fracassei na missão de fazer Relaxa, isso é normal cara, um dia ou outro falhar, isso aí é comum Sim, essa semana tem RPTQ aí, eu preferi dar uma foca Perfeito, a gente pode dar uma comentada sobre isso também no final Mas eu vi que você tava jogando ali no MTG Arena bastante de Monohead Inclusive uma galera ficou assim bem receosa de que o Monohead fosse se tornar aí o grande vilão do metagame aí Com muitas listas aparecendo Mas parece que o Golgari Midrange continua forte né Agora com essa versão aí, com o Splash pra azul Por causa da Hydra O que você tem a dizer sobre isso? Te surpreendeu um pouco esse novo metagame? Ou não? Ou nem tanto? Ah, então Polinaldo Pô, a gente veio testando nas lives aí esse Sultai novo aí Ele já, nas próprias lives assim, ele nem tava com uma lista 100% ainda A gente só tava testando E a Hydra já mostrou um impacto muito grande no deck Que a carta, ela te dá... Se você tá no Mirror Match, o jogo vai pro late game Contra o control no late game No mesmo quanto o Monohead, você consegue recuperar uma vida ali Um, dois de vida assim rápido Que pode fazer diferença A carta favoreceu demais e a mana continua boa Perfeito Principalmente agora com a Shockland né Que a gente acaba... Era mais ou menos uma coisa que a galera tinha pedido pra eu prever Pra eu analisar E o que eu imaginei... A galera sempre pede pra gente dar a nossa opinião do que a gente acha que vai surgir né E eu basicamente... Eu falei pra galera Bem, eu não posso dizer com certeza o que vai acontecer aí Mas eu prevejo muitos decks de três cores aí né Aparecendo no metagame E se a gente der uma olhada aqui pro... Pra esse Star City Open que ocorreu nesse final de semana A gente enxerga isso né Por exemplo O Sultime de Range né Foi o deck com o maior porcentagem de aparecimento aí no segundo dia A gente leva em conta mais o segundo dia Porque a maior parte dos jogadores mais competitivos Ou que obtiveram os melhores resultados Passaram né Então Sultime de Range com 12 E logo em seguida o Mono Head Agro com 9 Aí depois uma série de decks de três cores né Sultai Climb Bunch Nexus Esper Control Esper Mid-Hand Algum desses baralhos aí Chegou a te surpreender ou pelo menos te chamou a atenção nesse metagame? Cara, desses... Não é mesmo a... A gente tem tanto palco que seria até um desperdício A gente não abusar das combinações né Assim, eu acho que o deck muito bom nas três cores mesmo Que não apareceu no top 8 do Star City Mas só pra deixar um link assim também O pessoal analisa pelo Star City Mas também teve o PTQ no Mall também Que você consegue ter bastante acesso a boas listas também né Então a gente consegue fazer uma análise Eu acredito na minha opinião Que a partir desses dois grandes torneios que tiveram no final de semana né Legal Então a gente tem... Pô, a gente tem o Bunch Fog que vem muito forte Aham Esse Esper Mid-Hand A gente tem um Esper Mid-Hand Tanto o Esper Mid-Hand Como que quem fez top 8 no Star City Foi aquele Darby Se não me engano não Ele é campeão de Pro Tour Sim, sim Ele ganhou um Pro Tour no passado né Sim, sim Então Esse Esper Mid-Hand Surpreende também Digamos que sim Apesar de eu estar já conversando com o pessoal Que eles não terem falado tão bem no deck Mas Aham De mente é um bom deck Eu também vi Se eu não me engano foi no PTQ do Mall A gente teve um Naya em segundo lugar Que também parece bem show de bola Vale a pena dar uma olhada lá Assim, o ambiente é aberto Mas eu Eu diria que tipo O pilar mesmo O deck to beat assim Seria o Sutai Aham O time de range E aí tipo Pô Monohead é um deck Simples Que a galera sempre joga E também É muito bom também Depois viria o Monohead Que o outro mais Bunch Fog Na minha opinião Depois aí vem Uma variedade grande Dos decks né Como você mesmo falou Aham Então tu acha que os 3 decks aí De repente Top tier Do formato Hoje Nesse princípio aí De metagame de T2 Seria o Sutai De range O Monohead E o Bunch Fog Sim, sim Com certeza Pra mim Na minha opinião Esses aí são Melhor Apesar do Sutai A gente Tem uma Tem bastante variação Que tem com Na climb e tal Aham Mas a princípio É isso aí Como a gente sabe O Magic Oscila Assim, oscila muito Acabou Coisa Foi o primeiro torneio Então tipo Pra daqui uma semana Há inventado Coisas novas Aham Até o Pro Tour Que é quando Meio que define tudo Né O Pro Tour Da de Avereiro Tem um pouco menos De um mês Né Vai mudar muita coisa Mas a princípio A minha análise É meio que essa Pô, bacana É bom você lembrar isso Porque eu também Sempre falo pra galera A galera gosta Que a gente traga Essas análises aqui Dos eventos Né Pra gente poder Meio que Ilustrar Esse metagame Só que galera Como o Heistaf falou O Star City Games Open É um evento Apesar de ser Competitivo Ele não reúne Ali os melhores Jogadores Do Magic Como um Pro Tour Reúne Então é possível Que ele saia Muitas ideias É possível Que ele realmente Tenha muitos decks Do metagame Como o próprio Heistaf destacou Esses três Mas é possível Mas é possível Também que tenha Muitas builds Que não vão ver Muito jogo No futuro Ou vão aparecer Muito mais Como decks Rogue Decks meio que Fora do Metagame Pra vocês poderem Ficar ligados Na hora de Apostar em algum deck Eu sei que Tem uma galera Que tá entrando No T2 agora Ou até mesmo Uma galera que De repente Tá aí de olho Pra ver Em qual deck Pode investir Etc e tal Então é bom Ficar de olho Tem umas apostas Que são um pouquinho Mais certas E outras que são Um pouquinho Mais duvidosas Você acha que Pro Pro Tour Tu ainda acha Que a gente tem Muita abertura Assim Pra novos decks Porque o último Pro Tour Ele meio que Ele deu uma surpreendida Em alguns Em alguns fatos Por exemplo Nós tivemos o Golgari Midrange Como sendo A maior parte A maior fatia Do metagame No último Pro Tour Porém a gente viu Que o Boros Agro Que foi Foi o grande deck Que fez a maior parte Do Top 8 Foi o grande deck Do Pro Tour Mas ainda assim Nós tivemos Por exemplo O Monoblue E o Se eu não me engano O Zedrakes Sendo os únicos decks Que fizeram X0 Na parte do Standard Você acha que Pode ser que aconteça Alguma coisa parecida Agora Pro próximo Pro Tour? Ah Pode sim Mas assim Aqui o Pro Tour Como são dois formatos Draft Que influenciam muito Você mesmo Como você falou Teve o Zedrakes 9x0 Teve o Monoblue 9x0 Aham Não me engano Nesse Pro Tour Acho que a gente Não teve A gente A gente não teve Nenhum Golgari No Top 8 Não foi alguma coisa assim? Isso Nenhum Golgari No Top 8 É Então Esse Pro Tour Inclusive eu joguei De Golgari E eu Vou contar Mais ou menos A história dele Assim Logo que ele lançou Quando eu comecei a testar E eu voava Tava tipo uma máquina Não sei o que Voando Voltava sei lá Uns 15 dias pro Pro Tour E eu já tava alocado Com o deck Falei mano Gostei demais desse deck Não sei o que O deck tá muito bom Faltando Uma semana pro campeonato Eu jogava no México Online Só perdia 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 E tipo Já tava ficando Meio louco Já falando Meu Só treinei com esse deck Adorava o deck Não consigo ganhar mais O que que eu faço? Tá ligado? Aham A galera Foi se adaptando Pro deck Durante todos esses dias E ficou mais difícil Pro deck Aí meio que Um pouco antes do Pro Tour Tava todo mundo Já falando Meu Golgari Ele não tá com nada Não vale a pena Não sei o que E nisso Como Todo mundo começou a perceber Que todo mundo tá falando Isso que não valia muito a pena E tal A galera Não focou tanto mais No match Contra o Golgari Deixou algumas coisas lá E falou Acho que eu não tenho Que me preocupar tanto E aí ele voltou Até que ser Razoável Mas mesmo assim Ele não conseguiu Alcançar esse top 8 Mesmo sendo Um baita deck Eu acabei Insistindo no deck Porque ele tava já indo Antes ele tava indo muito bem Gostava do deck E acabei fazendo até aqui Um resultado ok Tive 7 vitórias E 3 derrotas Tipo foi Pra um standard É muito bom Assim Mas pra um top 8 Já é mais difícil Pra top 8 Mas é assim Meu Passa uma semana Muda demais Agora eu acho Que as coisas vão Cada vez mais mudar Ainda mais com Todo mundo jogando arena Agora O pessoal jogando Cada vez mais magic A chance de ter novas ideias E sei lá Coisas novas Assim acontecer É muito maior Do que acho que Antigamente Quando o pessoal Só conseguia jogar Algumas vezes por semana Vamos dizer assim Aham Perfeito Uma coisa que eu queria Chamar atenção É que por exemplo Nessa própria Nesse próprio metagame Aqui do Star City Games A gente consegue ver Muitos decks Mid-range Muitos decks Mid-range Você acha que Esse período aí De lealdade em Havnica Até o lançamento Da próxima coleção A gente vai ter Uma dominância De decks Mid-range Ah Eu acredito que sim É porque Como você tem Com combinação De cores Assim É difícil De sair um agro Bom assim Eu acho que o pessoal Tentou montar Algum Mardu Que seria Três cores agro Pelo visto Não apareceu Tanto no PTQ Como no Star City Então você já fica Meio assim Mas ainda tem Muito tempo Para testar Mas a princípio Eu acho que Como os tricolor Assim é mais Voltado para o Mid-range Apesar que os agros Que a gente tem Meio que são Mono-head Que é fantástico E a gente tem O White Win Que a gente não sabe Se ele vai para o Boros Ou se vai para o Azul Hoje mesmo Jogando aqui No Magic Online Eu peguei um White Win Com um Azul Que ele me estourou Eu estava de Suta E o cara veio Tipo numa curva boa Eu não sei se ele fez O Dovin Alguma coisa assim Aí ganhou O marcador para caramba Já foi buscar a carta E foi bem bom também Mas é assim É Ainda né Vai Estabilizar Inclusive Aqui no Metagame Nós tivemos Dois Azorios Agro né Dois Que é basicamente Esse White Win Com Splash Para azul O que você vê Por exemplo Nós tivemos aqui também A gente vê que Muita gente está testando A lista de Izet Drakes Com a Pteromandra Né Essa nova cartinha Custo 1 Barra 1 Que você pode adaptar Ela Ela fica um bicho 5-5 Inclusive Teve Bons jogos ontem Na Feature Match Né Na Star City Games Você acha que esse É um deck interessante Também Para a galera Que está pensando Jogar mais competitivamente Para grindar aí Nos torneios da loja Ah com certeza Essa Salamandra Tem potencial Né Ela já joga No Também dá para Dá para usar Em versões de Monoblue Agora como No Izet Agro Assim Tudo tem Tudo tem potencial Assim Não dá para Ainda não tem como Você falar Tal deck é ruim Sabe Tipo Meio que Todos os decks Estão Tipo Esse formato Está muito equilibrado Sabe Você tem alguns decks Que você pode dizer Que são um pouquinho melhor Mas falar Para Chegar para Você apontar Meu Aquele deck é ruim Não tem como Falar isso ainda não Perfeito Legal Bacana Cara Então assim Com esse Com esse teu Já Sua expertise De Ambiente competitivo Ambiente profissional De Magic The Gathering Com Lançamento Essa coleção A gente já teve Mais ou menos Uma semana O que você teria Para dizer para a galera O que você espera Dos próximos Semanas Dentro do Magic E como é que você Está se preparando Para o RPTQ Você já está com Alguma coisa em mente Você tem Se preparado Para jogar Contra Algum baralho Específico Como é que está Essa preparação Aí Cara Sobre a preparação A princípio Assim Eu estou focando Muito no Sultai E acredito Que vai ser Tipo O deck que mais Vai ter No caso E ele vai ser Vai ter muito Vai ter muito Mirror Match No caso É um match Que você tem que Pelo menos Fazer Pelo menos Fazer uns 50 jogos Contra Error Match Para você chegar Em um torneio Que Um torneio Tipo um RPTQ Ou um GP Alguma coisa assim Para você Não Não mandar mal Você tem que jogar Bastante Daquele match Que você acha Que vai ter bastante E Assim Eu acho que vai ser Sultai Monohead Vai ter bastante Mas assim Vai ter também Muito deck Que a galera Tipo Gosta de Tentar coisas novas Como a gente falou Agora que tem Várias combinações Tricolars Vai ter Vai ter muita variação Mas eu Preparar assim Eu estou me preparando Na ordem Vai ser O Sultai O Sultai MidiRange Depois o Monohead E depois o BunchFog Vai lá Perfeito Então a galera Que vocês quiserem Aí Se preparar Principalmente Para a galera Que estiver Indo para o RPTQ Fica a dica Aí para vocês Fiquem espertos Treinem bastante Contra esses decks Porque É bem provável Que vocês vão encontrar Bastante deles aí É Então E tipo Não tem jeito Você treinar Ainda mais agora Que não tem Um ambiente estabilizado Não tem As listas 100% Eu tenho que jogar Para caramba Você tem que Sei lá Tira tipo Umas duas Três horinhas No dia Essa semana Faz infinitos Match na tensão Tentar Sempre Ver novas análises Acompanha a galera Da stream Se puder Já fazendo Um merchan Segue a gente Lá no Rastaf MTG Que a gente está Focando bastante Nesse jogo Competitivo Assim E É isso aí Pau no gato Sem massagem Tem que jogar Não tem jeito Tem que ler artigo Tem que Trocar ideia Live É bem por aí Mesmo Perfeito Meu camarada Eu vou deixar Todos os links Aqui Para as redes sociais Do Rastaf Para vocês seguirem ele lá Na página dele E também Obviamente Na tweet dele Para vocês assistirem As lives dele E vou deixar O espaço Dos comentários Aí aberto Para vocês Fazerem Qualquer tipo De Comentário Ou até mesmo De pergunta Para o Rastaf A respeito Desse metagame Novo Vocês estão Querendo montar Algum deck Ou vocês estão Jogando com algum deck Estão sentindo Alguma dificuldade Querem alguma Ajuda Algum toque Alguma dica Deixem nos comentários A gente vai trocar Uma ideia Depois com o Rastaf E de repente Pode até trazer Um novo vídeo Só respondendo As dúvidas da galera Beleza? Rastaf Manda uma mensagem Final aí Para a galera Então Pô Primeiro Agradecer a oportunidade Que você me chamou Na camaradagem Para dar uma ideia Curtir aí Espero que a galera Tenha curtido também E gostei dessa Sua sugestão Da galera Deixar Deixar em aberto Conversar com a gente Também Quem sabe A gente Mais umas próximas Também E o sentido Disso tudo É a gente Cada vez mais subir O nível do Magic Aqui Para cada vez Ter mais campeões Saindo daqui Do Brasil Perfeito Que o Brasil Domine aí O cenário mundial Vamos que vamos Sim Demorou meu camarada Tamo junto Muito obrigado aí Pela participação Por ter aceito esse convite E galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Não se esqueça Se vocês não são inscritos No canal Inscreva-se aí Sigam a gente Lá na Twitch TV Tanto o nosso canal Quanto o canal do Rastaf E obviamente Se gostaram desse vídeo Deixa aquele like E compartilhe com a galera A gente vai ficando por aqui Até a próxima Valeu Valeu É nóis Tchau 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 Tchau